O campeonato estadual, a turma tem o receio de elogiar quando um time grande joga bem e falar, mas também ganhou de quem, né? Cara, o Cruzeiro jogou bem hoje, jogou bem, transformou o jogo complicado num jogo fácil, construiu uma goleada de forma muito natural, teve um primeiro tempo difícil, eu costumo falar, né, quem acompanha meu trabalho, olha, o time pode não ser um primor, mas se ele for organizadinho, ele dificulta a vida do adversário. E o Pouso Alegre dificultou muito a vida do Cruzeiro no primeiro tempo, se defendeu muito bem, com muita qualidade, time bem compacto, as linhas bem próximas, e o Cruzeiro conseguiu fazer o seu primeiro gol numa jogada praticamente perdida. O Cruzeiro saiu pro ataque, eu não me lembro quem, se foi o Canessinho ou o João Paulo, forçou um passe pro Vitor Roque na direita que não deu em nada. Foi o Oliveira. Foi o Oliveira, né? E aí a bola caiu no pé do Luanderson, zagueiro, aliás, Luanderson do céu. Eu comentei Atlético e Pouso Alegre, ele é ruim mesmo, ele é fraco, um zagueiro bem fraco, erra demais, errou lá e errou muito hoje, mas o que que acontece? Ele pega essa bola praticamente sozinho, só que aí o Cruzeiro pressiona, vai pra cima, exerce a pressão, a pressão pós-perda, e rouba essa bola e faz o gol. Depois sofre o gol numa jogada bem trabalhada, o Cruzeiro reclama de falta, mas o fato é que deixaram o Carlinhos pensar demais, girar, o Oliveira deu as costas pro lance, tem que olhar também os defeitos, né, defensivo. Depois o Cruzeiro, numa bola parada, fez o 2x1. E aí, esse jogo que foi bem complicado na primeira etapa, ele se transformou num jogo mais fácil no segundo tempo, porque o Cruzeiro fez o terceiro gol muito cedo, aos 10 minutos de pênalti com o João Paulo, e aí o Pouso Alegre, eu acho que de forma certa, o Francisco de Arra soltou o time, ó, estamos perdendo 3x1, vamos tentar diminuir. E o Cruzeiro aproveitou muito bem os espaços, o Pesolano fez as mudanças, deu intensidade que estava sendo perdida depois do 3x1, colocou a molecada, aprontou a correria, e essa correria, ela aconteceu muito em função dos espaços deixados pelo Pouso Alegre. Um primeiro tempo muito difícil, que ainda assim o Cruzeiro venceu, e um segundo tempo mais tranquilo, graças ao gol cedo, e que o Cruzeiro construiu essa goleada de uma forma muito tranquila, e com muita competência pelas alterações, por quem estava em campo, e por quem saiu, que deixou o time numa condição muito legal. Vitória essa, Cirilo, que além de dar a segunda colocação, para o Cruzeiro na tabela, ele vai para a última rodada com essa vantagem, e pode jogar uma semifinal com a vantagem da moral muito grande para o jogo da Copa do Brasil, que é contra um time desconhecido, certamente inferior tecnicamente, mas é aquilo que eu falei, se tiver o mínimo de organização, pode dificultar muito. E você ir para um jogo desse, depois de uma goleada, é muito bom, é melhor do que se tivesse sido um jogo com sufoco, com tropeço, e nada disso aconteceu. Vitória muito boa do Cruzeiro, muito bem construída, e muito merecida hoje no Mineirão.